Eu com uma cara de gol contra na tua frente Não sei maquiar essa dor Pensei que ia ser diferente a história da gente O tal do momento chegou Eu fiz de tudo pra te ver feliz O seu amor me deixa cicatriz Pego minha mala, vou embora Nunca me esqueço tudo Sempre quando o filho chora Tenho que buscar um novo rumo Já fui melhor da minha city Quero ser melhor pro mundo Vou descer todos meus kits Se você não vier junto Vou te fumar até a ponta, gato Vou te fumar em ruana Netflix na minha cama Chama no pause pra transar Depois fala que me ama Amar, 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 amar Trago café na cama Hoje que se foda fama Depois fala que me ama Amar, 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 amar Eu vou te fumar até a ponta, gato Eu vou te fumar em ruana Netflix na minha cama Chama no pause pra transar Depois fala que me ama Amar, 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 amar Trago café na cama Hoje que se foda fama Depois fala que me ama Amar, 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 amar Dirijo pra tua goma Enquanto eu trago uma planta 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 Eu te trago flores Enquanto eu trago uma planta Eu te trago flores Enquanto eu trago uma planta Eu te trago flores Eu te trago flores Pra me dar com as dores Pra me dar com as dores Esse é o Look Music O que você quer ver?